Neste 2013, as emoções do Vodacom Turma Tudo Bom estão de volta com muitas emoções. O espaço do Gil Vicente foi o que acolheu o público que lá se fez presente para apoiar os representantes das regiões Norte, Centro e Sul do país nas categorias existentes. Alegria não falta, cinema Gil Vicente, mostra aí o público. Já no interior do Cine Gil Vicente, deu-se o início da primeira fase do concurso a nível nacional, onde participavam alunos das três regiões do país. Eu vou começar com a escola secundária da Matola. As lutas de resistência em Moçambique foram de opção A, 1895 a 1920. Opção B, 1985 a 1925. Alternativa A. Alternativa A. Sim. Está certo. Opção B. Não está certa, seria a opção A. Passo para Samara Michel. Opção D. A vossa resposta não está certa. Quem passa, Matola, Samara Michel! Passam para o final. Ameaça, obrigado. Muita força. É assim. Boa da forma, turma. Tudo bom? Eu vim, pô. Vocês vão ficar com trauma, mano. É assim. Eu fizeram um toque na entrada. E o feeling continua a ser o mesmo ano que o doceiro. Você, gá, não é cuca. Bonita, tangerina, brindosinha, feminina, bonita. Nas Olimpíadas Académicas para a categoria de Canto e Dança, onde o público vibrou com a doce voz de Gabriela e os passos de dança de seus dançarinos. Após a atuação de Gabriela, seguiu-se para a exibição do Canto e Dança, com o grupo Ouro Preto, representantes da região, sobre o país. Correu tudo bem, gostámos do que fizemos. Acho que o público também gostou. Damos gás, claro, como sempre. Do grupo Ouro Preto, era a vez de ver e ouvir Jurema Persson da região norte. A primeira gala foi boa, embora alguns problemas com a minha voz, mas foi boa. Do norte ao centro, seguiu o grupo Number One Girls. A primeira gala agora é o bem e gostámos muito e o nosso máximo. Enquanto os concorrentes cantavam e dançavam, o público não se fazia de rogado e acompanhava com grande salva de palmas. De volta ao canto, quem exibiu o seu potencial foi Nelson José, concorrente também da região centro. Superaram as minhas expectativas. Falo do público, que vibrou muito comigo. Quem seguiu e para exibir os passos de dança, foi o grupo Comba Dance da região norte. Foi uma grande, mas grande experiência. Foi uma coisa boa. E por fim, é Chaloila, que representa a região sul. Eu gostei muito da parte em que houveram críticas da parte do Jure. Porque o Jure é um profissional, eu acho, competente o suficiente para ver esses pequenos giros ou grandes giros mesmo. E depois dos concorrentes de canto e dança se reafirmarem no concurso, quem teve a honra de encerrar a primeira gala nacional foi Puto Júnior, que levantou o público que lá se fazia presente. Como avalia a prestação dos meninos? Muito boa. Nota meu. São jovens que mostram que, com um bocadinho mais de atenção neles, eles podem chegar lá. Foi muito boa. Gostei da atuação do Puto Júnior e da Erxa. Acredito que o primeiro lugar a canto vai ser dela. Eu confio nela, no potencial dela. Achei uma boa iniciativa. Gostei muito de estar aqui. Pude ver o Puto Júnior. A Gabriela também. Espero que haja mais. Sou muito fã da Ancha. Ela cantou muito bem. Comportou-se muito bem. E gostei de ver o Puto Júnior. Gostei muito, muito. Não esperava que ia ficar cheio desse jeito. Não esperava mesmo. Até minha sobrinha pediu para eu vir com ela, para ver a turma tudo bom. E gostei muito de ver a Jurema e a Ancha a cantarem. Eu agradeço o Vodacom e a STV que fez esse programa para que os alunos, ou os jovens, conheçam a cultura moçambicana. Porque as perguntas que eu ouvi ali, além da dança, demonstra que os nossos filhos vão aprender a cultura geral. Eu agradeço. A CIDADE NO BRASIL